Música Que de Breno paixão caralho 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 Joga o cordão no pote dela Que ela se sente importante Nossa de G Breno paixão Seu vagabundo Música Penelope Debochada Música 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 Melope, debochada. Siga no Instagram, Evandro286. Siga no Instagram, Evandro286. É do lado dos perigosos que ela se sentir segura, quer ficar perto dos donos da rua. Vem, vem, quer que copia? Vem, vem, os donos da rua Vem, vem, do lado dos perigosos Vem, vem, se sentir segura Vem, vem, quer que copia? Vem, vem, os donos da rua Vem, vem, quer que copia? Vem, vem, os donos da rua Vem pra favela, passe a toque, estraficou E de Breno faz sacará de, de Breno faz sacará de Leones E de Breno faz sacará de, Generosa fala fort Vem por lado vende pra tu Senosa talks teu host Vem pom E de Breno faz sacará de, Generosa fala forth Vem por lado que a inclusão é flash Vem por lado dessa Posso Var E por outro que você faça BR Vem por diskle O rabo é público Excit參